Ah, mas é claro, como ela não iria defender o Mariano? Mas o que realmente é o cúmulo é que... Quem você acha que está trabalhando na defesa com a Tereza? Quem? Pois quem seria, Fernando? O Arthur, quem diria, né? O Arthur e a Tereza estão juntinhos trabalhando pra libertar o Mariano. Está certo. Isso foi exatamente o que eu disse. Por favor, assine o seu depoimento. Agora, esse depoimento deve ser anexado ao processo. E também é importante a libertação do meu cliente. Obviamente. Por isso é melhor vocês prenderem o Rubens Cáceres e a Janoveva de Alba. E colocarem em liberdade o Dr. Mariano Sanches Soares. Sinto muito, mas o Sr. Mariano Sanches tem elementos que o incriminam gravemente. Então vamos continuar mantendo ele preso. A senhora sabe que temos até 72 horas para fazer as investigações prévias. E o Mariano vai ficar preso por três dias? Isso mesmo. Antes deste termo legal, nós não podemos deixar seu cliente livre, doutor. E o que vamos fazer, Arthur? Arthur! Você só pra poder ficar perto da Tereza nem se importa em defender o imbecil do Mariano! E você, Tereza? O que está fazendo ao lado desse infeliz? Como você pôde, Roberto? Mas o tal do Fernando me perguntou. Ai, Deus! E eu disse que ela tinha ido pra delegacia defender o Marianinho. Eu acho que eu fiz mal, sabia? Parece que ficou zangado. Mas ele não tem porquê. Mesmo ele tendo se apaixonado pela minha filhada, ela não dá bola pra ele. Mas você não devia ter dito nada. Ai, Roberto, por que você tem essa língua solta? Por que você tem que ficar defendendo o Mariano, Tereza? Solta, Fernando! O que que deu em você? Solta ela, seu palhaço! E você não se mete. A Tereza só quer se divorciar de você! Pelo seu dinheiro. Mas como eu falei, agora você vai viver na dúvida, preocupado se ela está com o Mariano ou comigo. Tá, tá, tá. Já chega, já chega. Fernando, se controla. Não briguem. Vocês estão na frente de uma autoridade. Ou ficam calmos, ou vou prender os dois. Acertem suas diferenças de forma civilizada, por favor! Doutor Della Barreira, ou se comporta, ou então nós não vamos deixá-lo ficar aqui neste recinto. Me desculpe, não vai mais acontecer. Tereza, obrigado por querer apoiar a minha filha. Mas é melhor você ir embora. É que eu tinha que prestar um depoimento pra que a justiça seja feita. E eu já fiz, com licença. Eu vou continuar te ajudando, amiga. E sabe que qualquer coisa que precisar pode contar comigo. A gente se vê, Tereza. Olha aqui, não se esqueça de quem ri por último ri melhor. Roberto, você é meu padrinho e vai me aconselhar bem. Claro que eu vou. E é melhor, porque a minha Joaninha não está aqui e não vai poder implicar com o conselho que eu vou dar pra você. Mas vai, fala. O que foi que o Johnny fez? Não, nada. Ai, o Johnny só me faz feliz. É sobre a minha cunhada. Então você brigou com a Esperancinha? Não, não, mas... Meu amor, meu amor. Meu amor, corre. Seu avô foi levado pro hospital. Como? O que ele tem? Pra você ver, deu uma de teimoso e voltou a trabalhar. E um dos mecânicos, bom, me disse que... Que ele vomitou sangue. Sangue? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Chamaram uma ambulância. Vamos ver ele no hospital, mas como, meu moço? Sinto por isso que está acontecendo entre você e a Teresa por causa desse rapaz que era seu amigo, né? É que essas são as coisas que a Teresa provoca. Bom, mas o mais importante aqui é falarmos do Mariano. Ele confirmou que conhecia o Nico, que bateu nele na rua e o ameaçou de morte. E tudo isso é muito grave. Então o que vai acontecer com o Mariano, Arthur? Enquanto não houver provas concretas para libertá-lo, ele vai ter que continuar preso aqui na delegacia. Não, não pode ser, papai. Pelo menos, por enquanto, eu consegui evitar que ele fosse levado para o presídio. Mas isso não é justo. Se acalme. A Teresa deu um depoimento que traz novos dados para a investigação. Mas enquanto estiverem investigando, temos que esperar. E o que foi que a Teresa disse de novo? Nesse momento eu não posso contar, Aida. Eu sinto muito. O que a Teresa sabia? Amanhã você vai saber. Não estou entendendo nada. Quem era esse homem que supostamente o Mariano matou? Era o homem que provocou a morte do meu noivo, o Paulo. Não posso acreditar. Esse homem vendia drogas e morava na mesma vila que a Teresa. Fica calma, Aida. É que por tanto tempo eu quis que a vida me desse justiça pela morte do Paulo. E agora mataram o cara. E eu, em vez de conseguir ficar em paz, me sinto muito mal. Porque injustamente estou culpando o Mariano por esse crime. Teresa, por que você veio defender o Mariano? Porque eu precisava defendê-lo, Fernando. Não, você não tinha que defendê-lo. Se você e o Mariano terminaram, não te interessa se ele ficar livre ou apodrecer na cadeia. Já chega, Fernando. Eu tinha que vir, porque apesar de não amá-lo faz tempo, ele é um médico e ele salvou a minha vida. E também por muitas vezes ele salvou a vida da minha mãe. E além do mais, ele é o namorado da minha melhor amiga, Aurora. E também eu vim aqui porque eu tinha informações que podem ajudar a provar a inocência do Mariano, Fernando. Eu larguei a Luísa. Estou enfrentando a minha mãe. Estou perdendo muitas coisas por você. E em troca, eu só quero que... Eu também perdi o meu pai. Porque eu me divorciei do Arthur, Fernando. Mas pra você, as únicas coisas que importam são as suas próprias perdas. Não, Teresa. Teresa, eu não quis dizer isso, mas você disse que o seu pai... Você acha que eu queria fazer você se sentir mal? Mas se vai jogar na minha cara tudo o que tem feito por mim, não vamos chegar a lugar nenhum. Esquece isso, Fernando. Esquece. Teresa, por favor. Eu pensei que você queria ficar ao meu lado sem se importar com nada, porque eu já estou com você. Mas eu estou vendo que não. Que não é assim. E você quer saber? Melhor a gente parar por aqui. Não volte a me procurar nunca mais. Seu carro está por aí. Taxi. Teresa. Teresa, Teresa, por favor. Me escuta. Teresa. Teresa! Bom, gente, eu já vou. Aurora, me avisa, por favor, se eu puder fazer qualquer coisa pelo Mariano, tá? Aviso sim, muito obrigada. Eu também não posso suportar que o Mariano fique na prisão. Nos vemos. Me desculpem por não falar antes, mas não podia fazer isso na frente da ida. Por quê? A Teresa disse que viu a Genoveva e o Rubens jogando o corpo do Nico dentro do rio. Que coisa horrível, Arthur. É. No princípio, eu até pensei em contar tudo para a ida, mas a Teresa tinha razão. Teria sido como colocar o Rubens de sobreviso. Ao que parece, o Rubens e a Genoveva tinham motivos. Motivos para matar o Nico? Sim. A Genoveva, porque indiretamente o Nico matou o filho dela. E o Rubens, porque quando o Nico matou o Paulo, causou um grande sofrimento na ida. Não, não, mas é claro que não. Isso é uma mentira. Essa cobra venenosa inventa qualquer coisa para me irritar. Quer afundar o meu pai, porque sabe que tem antecedentes criminais. Se acalme a ida por... Não, eu não consigo ficar calma, gente. Porque são mentiras da Teresa. Você tem certeza? Porque de acordo com a Teresa, a Esperança contou que o seu pai e a Genoveva são amantes. Não, não, não. Olha, por favor, ela disse o mesmo para mim, mas isso não é verdade. Nada do que essa cobra diz é verdade. E por favor, Arthur, você é melhor do que ninguém deveria saber disso. Minha querida, o que aconteceu com o Mariano? Não, eu não tenho boas notícias. O Mariano vai ter que passar a noite naquela cadeia mesmo. Ai, que horror. Cuidadinho. Mas eu espero que amanhã ele consiga sair. Ai, meu Deus. Olha, falando nisso, o Fernando veio te procurar. E o Roberto disse onde você estava. Mas pra que que ele foi dizer isso? O Fernando foi lá na delegacia e brigou feio com o Arthur. Arthur? E por que ele estava lá? Ai, esqueci isso, madrinha. Não, não, minha querida. Quando estávamos com a sua mãe, não pude falar nada, mas agora sim eu quero que você explique o que está acontecendo com esse rapaz, o... Fernando, fala. Madrinha, eu já te contei. É que quando o Arthur bebia e ficava mal, obviamente a Luísa ficava do lado do irmão. Mas o Fernando sim percebia como as coisas... Essa hembra é mala, essa hembra se dá.